Fala galera, tudo bom? Estou aqui novamente no Anodera, uma das maiores franquias de beleza do Brasil para ver as novidades que estão chegando sempre tem coisa nova, sempre tem algum lançamento algo que foi testado, foi comprovado a qualidade e aí a Elayne traz aqui para nós e eu soube de uma novidade incrível sobre fotoestimulação se eu não me engano, agora a Elayne que está aqui do meu lado Oi Marcelo, tudo bom Marcelo? Vai nos explicar isso melhor Qual é a nova novidade que o Anodera tem? Na verdade Marcelo, não é tanto uma novidade porque a luz de LED que é o que a gente utiliza hoje para o tratamento de clareamento, rejuvenescimento, combate à acne ele já é um tratamento que há uns dois anos na Unodera em estudo aí como você disse, foi estudado, comprovado que funciona então hoje a gente trouxe alguns tratamentos de associação ao LED então a LED a gente utiliza hoje na rede para várias coisas uma delas por exemplo é por clareamento e rejuvenescimento de região íntima a beleza íntima por incrível que pareça é uma área que vem crescendo muito no Brasil a Anodera estudou sobre isso e é uma queixa que nós temos bastante de mulher aquele escudecimento e aquela flacidez dos grandes lábios então nós associamos tanto o tratamento com a luz de LED quanto nós também associamos a criofrequência para rejuvenescimento ele dá uma contraída nos grandes lábios então melhora aquele aspecto craquelado dos grandes lábios a gente trata a gordura suprapúbica aquela gordurinha, aquela cozinha difusa que a mulher reclama junto com a luz de LED para estimular o clareamento porque o que a luz de LED faz? ela faz uma fotobioestimulação então com o produto que é estimulado por essa luz a gente consegue clarear no caso do rejuvenescimento íntimo e clareamento a gente usa dois tipos de luz a vermelha, que é essa luzinha de LED aqui vermelha, a gente utiliza para quê? essa luz aqui, ela faz o quê? ela estimula o rejuvenescimento daquela região então com o produto próprio para clareamento a gente já utiliza a luz verde e para bactericida a gente utiliza a luz azul então isso para rejuvenescimento íntimo então é uma coisa que a gente lançou a semana passada está tendo uma procura legal os resultados são muito bons a rede mandou umas revistas científicas provando esse estudo deles tanto o rejuvenescimento com a criofrequência quanto o clareamento e também vem a luz de LED para o tratamento facial facial, Elayne, só face não, couro cabeludo também vamos mais devagar Elayne, senão a gente não consegue entender tudo a Elayne fez um primeiro comentário que é realmente do embelezamento da região íntima da mulher que tem mulheres que tem essa preocupação que tem esse cuidado mas esse tratamento ele é muito mais complexo que isso ele atrapalha facial ou seja, tanto o rejuvenescimento quanto manchas, acne e tudo e aí para uma área que eu curto muito porque como eu sempre digo todo homem acima dos 30 anos tem um problema com a calvície que também a gente pode cuidar e tratar a parte de couro cabeludo estando estimulando o cabelo exatamente uma coisa que eu bato muito o combate ao afinamento da fibra às vezes o cara vai tratar logo a calvície mas o afinamento é muito mais fácil de ter bons resultados como é que funciona esse material para essas outras regiões face e cabelo então assim Marcelo o que eu falo assim a queda de cabelo é multifatorial pode ser por falta de vitaminas pode ser por problemas hormonais então assim, se é um problema que a gente não tem ainda uma noção do que é com certeza o dermatologista vai ajudar mas o tratamento que nós fazemos aqui é associado ao tratamento mesmo então a gente usa tanto a mesoterapia capilar que a aplicação de medicamentos diretamente no couro cabeludo isso já é bem conhecido a gente já faz e a gente utiliza agora o LED por quê? o LED, como a gente falou ele faz uma foto bioestimulação mesmo então assim, ele estimula as mitocôndrias a produzirem uma ATP o que é ATP? é energia tá? então é a mesma teoria da fotossíntese então você aumenta a produção de energia isso faz com que melhore com certeza o afinamento do cabelo o cabelo fica mais grosso por quê? você está levando mais oxigenação mais nutrientes para aquele tecido ele melhora a oleosidade então melhora aquela caspinha do cabelo ele melhora porque ele faz ação bactericida nessa região por quê? então nós temos vários tipos de couro de LED também a mesma coisa eu vou virar para vocês verem tá? então a máscara fica presinha o tratamento é super rápido é 20 minutos 3 vezes por semana então dá 1 hora por semana do tratamento tá? então assim quando a gente liga a primeira luz que a gente vê é a luz vermelha tá? então a luz vermelha essa luz vermelha aqui ela é rejuvenescedora ela faz uma vasodilatação então ela melhora a circulação sanguínea ela estimula a produção de ATP a luz azul ela já é mais bactericida então ela ajuda no controle de oleosidade ela a gente usa no facial para acne tá? e a luz magenta ela é uma luz que é a união das duas luzes da azul com a vermelha então ela é magenta então no couro cabeludo se a pessoa tem os dois problemas a gente associa a luz magenta então alguém que por exemplo tenha uma oleosidade excessiva e mais a parte bactericida surgiu usaria essa cor? essa sim porque aí a gente está na luz vermelha a gente está estimulando a produção no rosto a gente estimula a produção de colágeno no couro cabeludo a gente melhora o ATP então a produção de energia dessas mitocôndrias então elas trabalham mais elas levam mais nutrientes a oxigênio é melhor aquela região então o fio ele tem chance de crescer melhor e os que já estão estimulam tanto o crescimento quanto engrossar o fio porque ele recebe mais nutriente é aquela coisa que a gente faz no mesmo organismo quanto mais nutriente você está melhor sua saúde está é a mesma teoria para o couro cabeludo por isso que as vezes a gente associa hoje a luz de LED ao tratamento de mesoterapia então para você entender é aplicado uma parte de produto de medicamentos que vão estar agindo e ela é potencializada por essa luz então a luz ele é um potencializador de um produto que vai ter um princípio ativo que vai estar estimulando todos esses princípios que você me falou sim a gente até fala que a luz de LED ela acabou vindo para potencializar os outros tratamentos nós temos tratamentos faciais que a gente utiliza a máscara de LED hoje daí a gente indica a melhor cor do tratamento mas por exemplo a gente vai depois fazer um tratamento numa única sessão de clareamento de manchas com a máscara de LED a gente utiliza a máscara de LED no meio do tratamento então no final de uma limpeza de pele quando a pele é muito acneica a gente usa a luz azul no tratamento de rejuvenescimento também a gente utiliza a luz vermelha quando a pele está muito envelhecida muito craquelada então hoje tudo que é associado isso tem um resultado muito melhor certo e é importante você entender uma coisa quando a gente fala disso parece que é só uma luzinha e aí tu diz mas como uma luzinha tudo isso que nós estamos falando houve já um estudo científico que comprovou a eficácia desses produtos a Onodera ela tem essa essa preocupação com tudo que ela coloca no mercado tem é que nem eles sempre falam pra gente as vezes os próprios franqueados falam assim nossa vai em congresso vai em alguns cursos e a gente vê vários equipamentos lá e a gente tem aquela ansiedade de trazer logo pra rede a gente fala pro pessoal do científico nossa mas eu fui no curso e vi um um aparelho X né por que não veio ainda eles falam nós não vamos colocar na rede um aparelho antes de ser testado nós não podemos correr o risco de trazer uma coisa pra rede que não tem resultado e que ia ter um problema pra rede toda pra todos os franqueados não só investimento financeiro mas sim perda de cliente porque também estão dando resultado então eles falam assim é melhor a gente aguardar fazer um estudo muito randomizado muito completo pra gente realmente ver se funciona ou não foram testados mais de 12 marcas de LEDs não foi somente essa né então assim a que obteve o melhor resultado foi a iPhoto por isso que entrou a iPhoto e não outra e a Helene é porque é a mais cara? não não é porque é a mais cara é porque realmente ela teve resultado tem máscara de LED de hoje que você conta pela internet por 100 reais né mas não é o mesmo resultado a potência da luz é o que eles falam a frequência da lâmpada a potência dessa iluminação é tudo isso faz com que estimule de forma correta tal ou não certo nós falamos então do estímulo e do tratamento de afinamento e calvície quando eu falo isso normalmente calvície sempre é associado a homens mas nós temos mulheres que sofrem desse problema a mulher você vai saber mais do que eu né a mulher não fica careca igual o homem mas as vezes fica com o cabelo tão ralinho que fica até difícil de fazer um corte que é decaimento e tudo então é um tratamento interessante e a queda é uma coisa que incomoda a mulher o homem incomoda muito mas a mulher também quando você vai lavar o cabelo você percebe que o ralo enche de cabelo e se incomoda né porque você não sabe se aquilo vai parar ou não então você nunca sabe existe mulheres calvas é raro mas existe mas existe mulher que você olha o couro cabeludo dela e ela tem umas falhas grandes sim e tu tem mulheres que tem essa dificuldade pro crescimento do fio o ponto que tem sempre uma quantidade de fios pequenos muito bem ela não chega a ficar careca porque tem a renovação mas tu não tem o fortalecimento e o crescimento dessa fibra e isso é um dos motivos causados pelo afinamento da fibra agora a parte facial vamos concentrar um pouquinho até porque tem imagens passando enquanto a gente está conversando para as pessoas conseguirem ver tudo o facial então nós temos a parte de acne então adolescentes que estão nessa fase puberdade tudo esse tipo de tratamento vai facilitar vai melhorar é uma coisa da idade não tem como passar não tudo eu sempre falo nós temos vários protocolos de acne então assim o que é acne a acne são aquelas formações de púlsulas por conta de uma grande quantidade de bactéria do próprio organismo é nosso mesmo é nossa flora bacteriana então quando você utiliza uma luz com forma que combate essa quantidade de bactéria você melhora o problema mas tem problemas mesmo que são resolvidos somente com médicos dermatologistas nós temos aqui o doutor Eder que atende conosco uma vez por mês e quando a gente na avaliação a gente vê que é um caso mais crônico com certeza a gente caminha para o dermatologista se é uma quimia adulta isso aqui resolve ok manchas na pele que é outra coisa muito característica na nossa região devido ao sol muito forte que nós temos também é uma solução? depende do tipo de mancha Marcelo por exemplo o melasma a gente sabe que o melasma não tem cura tá o melasma na verdade ele tem tratamento e o melasma a briga dos estudos no melasma é há muitos anos tudo vai mudando antigamente usava-se ácidos durante 3 meses hoje por exemplo chegou um outro lançamento também da Nodera que é o Vulcan Ice que a gente já tem excelentes resultados para aclareamento de mancha hoje a gente já sabe que são tratamentos durante 6 meses no último congresso americano de dermatologia mesmo foi muito interessante que eles apresentaram umas lâminas e eles pegaram onde a pessoa tinha melasma tirou um pedacinho da pele e onde a pessoa não tinha melasma onde a pessoa tem melasma fica comprovado que tem uma diminuição de produção de colágeno e também tem mais vasodilatação então tem mais vasinhos sanguíneos que tem ali irrigando aquela pele que tem pouco colágeno então por isso que hoje o tratamento eles falam que já é um tratamento mais duradouro você tem que fazer durante mais tempo fazendo ainda um pouco tempo para não ter efeito rebote agora se você tem por exemplo assim clareia com a LED clareia mas não tem cura agora a mancha solar ela potencializa demais os resultados para aquelas manchas solares que são aquelas manchinhas de sol que a gente faz a avaliação no Dermavill que é um aparelho próprio que a gente tem aqui da Onodera a gente coloca desde o início a gente trouxe esses aparelhos para fazer avaliação facial aqui para a Arquemes até as pessoas brincavam nossa que cabine é essa a gente tem que colocar o rosto lá e lá a gente determina o tipo de pele da pessoa e se é mancha solar se é melasma se é profundo se é superficial tudo isso determina o produto que a gente vai estar utilizando isso vai ser a cor da luz que a gente vai estar utilizando também e a parte de rejuvenescimento ela ajuda muito porque hoje em dia a maior parte dos produtos que você trabalha eles são estimulados por nanotecnologia e essa nanotecnologia elas são estimuladas por luz então no tratamento de rejuvenescimento ele é excelente a gente tem resultado na primeira sessão é muito bonito de ver o paciente faz e ele vê porque a gente percebe hoje mesmo quando você trabalha rejuvenescimento você não trabalha mais até brinco né a Onodera ela não está preparada para cuidar nos seus próximos 30 dias 60 dias da tua pele ela está para cuidar de você nos próximos 30 anos a gente até brinca isso então você acaba utilizando produtos que você associa a uma radiofrequência como a gente falou do power shape facial ou a criofrequência a gente associa a luz de LED a gente associa os produtos que tem afinidade com esse tipo de tecnologia então ele potencializa a ação daquele produto e é sempre interessante saber isso que realmente hoje em dia não se trabalha com uma coisa mágica já se sabe que mágica não existe na verdade é uma associação de produtos tanto medicamentosos cremes cuidados em casa filtro solar e outras coisas mais que vão te dar um resultado final e a gente hoje vê pessoas com 60 65 anos com peles realmente maravilhosas com uma aparência extremamente jovial e é interessante porque como eu trabalho com beleza eu trabalho vejo muitas mulheres e a gente tem isso às vezes mulheres com a mesma idade que tu olha pra ela é uma aparenta ser 10 15 anos mais velho eu já vi mulheres como disse acima dos 60 que eu acho que acima dos 60 são a parte mais complicada de se manter bem mas mulheres acima dos 60 com aquela aparência de vovó judiada e tu tem outras que estão tão bonitas com aquela mesma jovialidade dos 40 é, eu falo assim tudo é cuidado então assim eu sempre falo pras pessoas por exemplo nós sabemos que após os 25 anos de idade olha como é 25 quer dizer uma pessoa jovem você já tem uma diminuição importante da produção de colágeno então a reposição de colágeno ela tem que se começar quando você é mais nova tudo que você começa prevenindo você tem um resultado melhor então assim porque daí eu sempre falo assim o gasto é menor o resultado é melhor e você vai saber por exemplo vou lá fazer um tratamento no teu salão de cabeleireiro por exemplo você vai fazer o melhor produto possível porque eu sei que você gosta de qualidade mas se eu comprar um shampoo de supermercado o teu resultado não vai ser tão bom se eu estivesse utilizando o produto que você vai me indicar Elaine, olha você tem que lavar o seu cabelo porque você entende do assunto Elaine, seu cabelo é assim e assim lava o seu cabelo com esse shampoo usa esse tipo de condicionador de 15 dias vem fazer uma hidratação o meu cabelo vai ficar sempre bonito com o cabelo de modelo agora você vai lá você usa os seus melhores produtos você chega em casa e lava com shampoo de baixa qualidade tudo aquilo que você fez tem uma perda tem uma perda a mesma coisa eu falo que é na estética então quando a gente faz tratamento em cabine a gente sempre explica isso para o cliente manter com protetor solar é essencial primeiro que a gente previne câncer de pele o sol em Arquemes ele não brinca em serviço ele é bem forte no Brasil o sol é muito forte você pode ver que peles de mulheres europeias de países frios são sempre muito esticadinhas muito bonitinhas quer dizer por quê? porque elas não perdem água elas não perdem gordura elas não perdem nada por conta do frio o frio segura aquilo faz uma vasoconstrição dos poros e segura aqueles nutrientes no lugar quente não os poros são dilatados porque ele quer hidratar a pele o tempo inteiro o maior órgão do nosso corpo é o que? a pele então quando você perde líquido é para manter ela hidratada senão ela fica ressecada então consequentemente se você não tiver um cuidado com esse tipo de pele ela fica mais envelhecida com certeza ok nós falamos então da parte de íntima de clareamento e fortalecimento rejuvenescimento falamos da parte de cabelo e da parte facial existe mais algum tratamento com o LED que a gente não tenha comentado? não seria isso? então o que eu vou convidar você? primeiro faça uma avaliação toda vez que a gente indica um lançamento a gente quer o que? quer mostrar possibilidades mas lembre que tudo vem de uma avaliação não é porque isso aqui é muito legal que é um indicado para você então venha converse com a Elaine passe por uma avaliação normalmente ela vai casar vários tratamentos que é para você obter a potencialização do seu do seu objetivo certo? e com isso eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar uma pele melhor sem manchas mais claras e com uma jovialidade maior mais alguma coisa? mais alguma dica? eu aguardo vocês aqui vem uma avaliação totalmente gratuita a gente consegue colocar vocês o rosto do Hermavil a parte do cabelo a gente avalia mesmo o couro cabeludo a parte íntima também nós não cobramos nada para avaliar tanto parte de rejuvenescimento quanto parte de clareamento ou associação dos dois às vezes é preciso até fazer uma depilação a laser nós também temos aqui que é o melhor aparelho que existe que é o Lightyear que é uma depilação de laser de diodo mas venham vão ser super bem recebidos a gente vai adorar a visita de vocês então galera o que eu peço? eu peço para que vocês continuem me acompanhando nas redes sociais Instagram WhatsApp Facebook mande perguntas dê dicas e nós estamos aqui para quê? para trazer essas novidades para vocês é muito, muito legal saber que vocês curtem e que estão participando conosco continue com o Giro Cidade e até a próxima